Trânsito de São Paulo Perdi você, mas todos os detalhes me fazem Lembrar do teu olhar apaixonado no retrovisor Ouvindo sua voz tão louca falando de amor O que me importa mesmo estar ao seu lado Mesmo nesse trânsito de São Paulo Há duzentos por hora, cego sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar E só tem uma coisa que vai me deter É você Há duzentos por hora tá meu coração Buscando mil motivos ou explicação E só uma pessoa pode me dizer É você O seu olhar apaixonado no retrovisor Ouvindo sua voz tão louca falando de amor O que me importa mesmo estar ao seu lado Mesmo nesse trânsito de São Paulo Há duzentos por hora, cego sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar E só tem uma coisa que vai me deter É você É você Há duzentos por hora, cego sem radar Buscando mil motivos ou explicação E só uma pessoa pode me dizer É você Há duzentos por hora, cego sem radar Nenhum sinal vermelho, cego sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar Só tem uma coisa que vai me deter É você Há duzentos por hora, cego sem radar Buscando mil motivos ou explicação E só uma pessoa pode me dizer É você É você É você É você Você